Fala galera, bem-vindos à Luz. Tito Neves na área e hoje eu quero falar com você a respeito da rotina. No lições para compartilhar eu falo a respeito da rotina construtiva e da rotina destrutiva. A rotina construtiva é aquela em que você usa o seu tempo ocioso para produzir algo produtivo. A destrutiva a gente vai falar no próximo vídeo. Como diria o sábio Clemente da Banda dos Inocentes, até quando ele vai aguentar a rotina? Essa música mostra muito a respeito de como a rotina pode ser prejudicial, cansativa, maçante. Eu sei que hoje em tempos de mídia social, internet, tudo é muito dinâmico e dificilmente você vai cair numa rotina. Mas ela acontece e é nesse momento que eu acredito que você tem que usar a rotina para se desenvolver. Para você buscar um aperfeiçoamento pessoal, buscar o seu desenvolvimento pessoal através dos estudos. Eu gosto muito de marketing, tenho formação em marketing também. E há muitos anos eu venho estudando todos esses cursos que o pessoal lança de marketing digital. Não vou ficar falando o nome aqui. De marketing digital e de venda online, eu faço tudo isso. E aplico isso nos meus negócios também. Na minha vida pessoal, eu aplico todos os ensinamentos das coisas que eu busco aprender. Agora, por exemplo, eu estou cursando teologia. Para melhorar o meu entendimento sobre a palavra e tudo o que a palavra que Deus deixou, que Deus revelou, através da Bíblia, para a gente, pode ser objeto de transformação para a minha vida e para a vida das outras pessoas. Então, esse último mês aqui eu não tive quase rotina nenhuma. Foi bem complicado, foi muito legal, um monte de coisa acontecendo. Teve muitas reuniões, tivemos muitas reuniões. Desde fechamento de trabalhos, a fechamento de projetos, encerramentos de projetos, aniversário da minha filha. Não tivemos rotina. Criança em casa, nas férias, não dá para ter rotina. Então, mas quando eu identifico em minha vida algum período de rotina, eu busco usar esse tempo para me desenvolver. E, obviamente, isso eu aplico também nos negócios e nos cursos que eu faço para compartilhar essa informação também. Eu acho que tudo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. E se você aproveitar a rotina na sua vida, momento de rotina ou período de rotina, para se desenvolver, você vai ver resultados na sua vida. Você vai ver resultados na vida da sua família. Então, às vezes eu me pego com as crianças, vamos assistir uma série e tal. Poxa, é bacana. Então, a gente pega, assiste um momento aquela série. Legal. Agora é hora de estudo também. Bibi, bibi. Agora é hora de estudo também. Como que vocês estão com os estudos? Ah, então vamos ler. Um período de leitura diária também é muito importante. E isso é transformar a sua rotina, as coisas que acontecem na sua vida, em momentos saudáveis de desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que essa é a forma de aproveitar a rotina construtiva na sua vida. Tem tempo? Estude. Cresça. Desenvolva. Compartilhe. E é isso aí. Grande abraço. Até mais. Até mais.